Esse é o tubarão mais rápido do mundo. O tubarão maco ou anequim, é considerado o mais rápido do mundo, e sua velocidade pode atingir 88 km por hora. Seu comprimento pode chegar aos 4 metros e ter um peso de 600 kg. A espécie é encontrada por todo o litoral brasileiro e é uma das mais perigosas.